Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial aqui pra vocês Hoje eu vou ensinar a como encontrar qualquer tipo de imagem no Google Como usar as ferramentas específicas de imagem pra encontrar a imagem que você precisa no Google, certo? Vamos começar aqui com o coração Você precisa de uma imagem específica de coração pra poder fazer uma montagem, um banner, etc Você clicou aqui em coração, você vem aqui em imagens Aqui já vai abrir um monte de tipo de coração pra você, certo? Só que você vai vir aqui em ferramentas, tá vendo? Ferramentas Aqui as possibilidades de encontrar o que você quer ficam maiores Vou dar um exemplo Eu quero um coração animado, um GIF Você vem aqui em tipo e coloca animação Ele já vai achar um monte de coração já no esquema Animado, um GIF Aí é só você baixar e usar ele Vamos limpar aqui agora Limpar e ele volta pro padrão aqui, tá vendo? Tudo normal Vamos dizer que você precisa de um coração transparente O que é um coração transparente? Um coração sem fundo, tá? Você vem aqui em cor e coloca transparente Ó, vou clicar nesse aqui, ó Tá vendo aqui, ó Que tem um monte de quadradinho no fundo desse coração? Quer dizer que ele é transparente Se eu colocar ele em cima de outra imagem Ele vai ficar exatamente o coração Não vai ter o fundo branco, o fundo de outra cor Eu vou mostrar aqui como que fica, ó Eu tô com o Photoshop aqui aberto Eu já salvei aquela imagem Ó, tá vendo? Coloquei ela aqui, ó Ela não tem fundo, ela é uma imagem transparente Aí você pode deixar ela no meio de um banner, ou etc Existe também aqui, ó Eu quero um tamanho específico Por exemplo, eu venho aqui em tamanho e coloco exatamente Eu preciso de uma imagem exatamente com 100 pixels por 100 pixels De largura e altura Ó, tá vendo? Todas essas imagens tem 100 pixels por 100 pixels exatamente Aí é só você baixar Ou, por exemplo, você precisa de um coração bem grande Você vem aqui em grande Olha os tamanhos aqui, ó 2.181 por 2.148 1.600 por 1.489 E etc Fazendo assim Fica muito mais fácil você encontrar a imagem que você precisa Vamos mudar aqui Vamos colocar, por exemplo, o Sonic, vai A gente quer baixar um Sonic, ó Tá vendo? E vamos dizer que eu quero um Sonic transparente Aqui tem um Sonic transparente Quer ver? Deixa ele carregar a imagem Porque a imagem é um pouco grande Ó, tá vendo que tá com fundo quadradinho? Se eu salvar ela aqui, ó Sonic Área de trabalho Se eu colocar agora ele aqui em cima dessa imagem Ele não vai ter fundo Diminuo ele aqui, ó E quero deixar ele aqui no canto Tá vendo? Ele é uma imagem transparente Sem fundo, ó Eu poderia fazer a montagem com ele aqui, ó Tá vendo? Ou, por exemplo, eu quero um Sonic GIF Animado Vou limpar aqui pra voltar o padrão Vem aqui Tipo animação Ó Ele vai achar o Sonic, ó Correndo aqui Por quê? Porque ele achou um Sonic animado Um Sonic GIF Isso funciona Com qualquer tipo de imagem, tá? Você pode usar aqui todas essas ferramentas Pra achar o que você precisa Uma outra dica Se você for procurar, por exemplo Uma palavra em português Se você colocar ela em inglês Aparece muito mais possibilidade Por exemplo Você quer uma estrela Coloca Star Em vez de estrela Aparece muito mais imagem, ó Muito mais imagem Tá vendo? Eu sempre procuro a imagem em inglês Fica melhor ainda pra encontrar Por exemplo Você precisa de uma animação Animação GIF Em português Você não vai achar tanta como em inglês Entendeu? Aí é uma dica minha Coloca em inglês Que a possibilidade fica muito maior Certo? Eu quis fazer um vídeo Só pra ensinar como você usar As ferramentas As ferramentas de busca de imagens Do Google corretamente Espero que vocês tenham gostado da dica Gostado do vídeo Se gostaram Deixem um like Um joinha Um curtir Se são novos aqui E querem se inscrever no canal Vai ser um prazer Ter vocês aqui como inscritos Estou sempre fazendo vídeo Para ajudar a galera Valeu Muito obrigado E até mais Tchau Tchau Tchau